Música Olá, hoje nós estamos na Assembleia Legislativa de São Paulo com o professor, diretor de escola e deputado estadual, Carlos Janazzo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E a educação de São Paulo? Eu fico triste cada notícia que eu vejo de professores deixando a sala de aula. Não, está muito ruim porque não há investimento. O governo estadual, o governador Geraldo Alckmin, não investe em educação no nosso estado. Os salários são baixíssimos. Tem a violência nas escolas, a superlotação, a falta de investimento tem gerado um desânimo numa parte do magistério. Então, saiu uma pesquisa recente dizendo que 3 mil professores efetivos os concursados estão saindo anualmente da rede, estão deixando a rede estadual, ingressando em outras redes municipais, ou mesmo na particular, ou mesmo abandonando a profissão. Só que essa pesquisa não computou os professores não concursados também que deixam a rede de ensino. Então, nós precisamos de um choque de investimento em educação e de uma maior valorização do magistério, dos profissionais da educação. Posso deduzir aqui para a TV Movimento que o estado de São Paulo, sendo o estado mais rico, pujante, com uma economia forte, isso não se expressa na educação do estado de São Paulo? Não, a educação não acompanha o desenvolvimento econômico do nosso estado. É um absurdo total. Para você ter uma ideia, nós não temos nenhum plano estadual de educação. O estado de São Paulo nunca teve um plano estadual de educação, mesmo com a aprovação do Plano Nacional de 2011, que exigia a aprovação dos planos estaduais. O estado mais rico da federação, como você disse, não aprovou um plano. Então, a educação no estado de São Paulo não tem diretrizes, não tem metas, não tem objetivos, não tem diagnóstico. É uma educação à deriva, sem norte e sem sul. E a gente, em São Paulo, tem uma peculiaridade. Não pode se dizer que é falta de continuidade de governo, porque o governo, em questão, estaria há mais de 20 anos. O PSDB fracassou na educação. Ele destruiu a escola pública estadual, destruiu o magistério estadual. Por isso que a educação está muito ruim no nosso estado, passando por essa grave crise, com 3 mil professores abandonando a rede, com professores, como você disse, adoecendo. Há um grande adoecimento no trabalho, por conta das precárias condições de trabalho. Nós temos milhares de professores licenciados por licença médica, por problemas emocionais, com síndrome de pânico, com depressão, com problemas de voz, por conta dessa falta de investimento. Progressão continuada. E este programa pressupõe acompanhamento, pressupõe professores reserva, pressupõe uma qualidade. Mas houve uma distorção. O que nós temos hoje é apenas uma aprovação automática, uma aprovação em massa dos alunos. Ou seja, a gente saiu de um extremo de reprovação em massa para aprovação em massa. Isso não resolve. Nós não queremos reprovar ninguém. Nós achamos que o aluno tem que ter sucesso, êxito no ensino. Mas o Estado aqui, para apresentar números e estatísticas, ele passa todo mundo. Inclusive força os professores a criar notas positivas pela política da meritocracia. Existe. É, porque o que o Estado faz com o governo do PSP? Ele atrela o pagamento do bônus para o professor no resultado da avaliação do SARESP. Então se a escola vai mal, na avaliação o professor não ganha o bônus. É um absurdo. Então, para melhorar a educação tem que ter jornada, salário e carreira. Isso aí é fundamental. E temos que acabar com o drama da superlotação de salas. É um drama. Nós temos salas de aula com 45 até 50 alunos na rede de Estado. É um absurdo. Como que o professor vai trabalhar nessas condições? Além dessas propostas que você já apresentou, o PSOL, é um foco de preocupação do PSOL nisso. Inclusive foi acusado de estar ajudando as greves dos professores. Mas essa inclusive é a premissa do PSOL, né? Ajudar as outras. Não, o PSOL sempre marchou junto com os professores, principalmente das redes públicas de ensino. Até porque nós temos uma história na área da educação. Eu mesmo sou diretor de escola, como você disse. Eu lecionei muito tempo na rede estadual de ensino. Trabalho com formação de professores em cursos universitários. Então, toda a nossa trajetória pessoal e partidária está vinculada à luta de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então, o PSOL tem que estar mesmo apoiando todas as manifestações e lutas do magistério em todo o país. Inclusive do Rio de Janeiro. Então, para nós é uma honra ser acusados de estar ajudando os professores. Se a gente quer construir um país novo, justo, é preciso ter educação. Com certeza. Valorizar os professores. Um servidor que ganha dois mil reais para trabalhar em três, quatro escolas. Quer dizer, está totalmente estruturado. Aquele gramur que tinha de ser professor no Estado, nos anos 50, 60, 70, se perdeu. É preciso recuperar isso, né, Jean? Nós temos duas crenças, uma é que, é o que você disse, a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico e ambiental. E a outra crença é que, sem a valorização do professor, que é o protagonista do processo educacional, não haverá oferta dessa educação de qualidade. Então, nós trabalhamos com essas duas vertentes, valorizar a escola e valorizar o profissional da educação. Se você pretende mudar o Estado de São Paulo, mudar o Brasil, tem que ter investimento na educação, mas no magistério. O fator humano da educação é o professor. Se o professor não acredita no projeto pedagógico, se ele não veste a camisa da política educacional, a educação não funciona. Porque ele que opera o processo educacional dentro da sala de aula. Só ressaltando ainda um ponto importante que nós estamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa, que é a mudança da legislação sobre a contratação dos professores temporários. O Estado não realiza concursos públicos, periódicos, então nós precisamos desses professores. Só que nós temos 50 mil professores precarizados, contratados em caráter de emergência. Quarto, quase, da rede estadual. É muita gente contratada. E é um sistema extremamente precarizado, porque esse professor, conhecido como categorial, que são... o governo dividiu os professores em várias categorias. Tem categoria, a F categorial, mas são todos admitidos em caráter excepcional. E esses professores, eles não têm direito a utilizar o hospital do servidor público quando ficam doentes. Não têm direito a aposentadoria por SP-PREV, que é aposentadoria pública. Os professores têm direitos previdenciários e trabalhistas reduzidos. É um absurdo, é uma afronta aos professores. Então nós estamos tentando alterar essa legislação. Eles, inclusive, incluíram nessa legislação uma tal de quarentena. O que é quarentena? Quando vence o contrato do professor, que é de um ano, o professor fica afastado da escola durante 40 dias, sem receber salário, quebra o contrato do professor. Todos os alunos ficam sem as aulas daquela disciplina. É um absurdo, é um contrassenso. Nós, o pessoal, apresentamos aqui emendas para corrigir esse projeto, acabar com a quarentena, acabar com a falsa prova, que existe uma provinha, o professor tem que fazer com absurdo. Garantir ao professor a utilização do hospital do servidor público e da aposentadoria por SP-PREV. Janaz, como nós, que não somos professores, mas queremos ajudar nessa causa, podemos contribuir para reverter essa questão da categoria O? É importante que a pessoa que tem o interesse em defender a educação pública que entre em contato com os outros deputados, pedindo para que eles votem a favor das emendas que nós, o pessoal, apresentamos aqui na Assembleia Legislativa para corrigir esse PLC nº 34, que trata do professor temporário, do professor categoria O. Muito obrigado pela entrevista, o Gerardo, fique à vontade. Olha, eu que agradeço o convite para estar aqui dialogando com os telespectadores do programa que vocês estão organizando, que é um programa de construção da cidadania, de desenvolvimento do senso crítico. E eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que nós acreditamos mesmo que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social e econômico. Nós vamos transformar a sociedade com a contribuição da educação e da educação pública. Por quê? Porque 90% das crianças brasileiras estão matriculadas nas escolas públicas. Então, não haverá saída para o Brasil sem investimento em educação pública e nos profissionais da educação. Como nós estamos na semana agora dos professores, da comemoração do dia 15, que é o dia do professor, o dia que é comemorado no Brasil, eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, de luta, e dizer que o magistério, mesmo sendo atacado sistematicamente pelos governos, o magistério continua reagindo, continua com seus projetos. E eu tenho certeza que nós vamos ter grandes vitórias nos próximos meses, como a aprovação dos 10% do PIB em educação, que é uma luta que nós travamos no Congresso Nacional. Nós vamos aprovar aqui o Plano Estadual da Educação, um plano de carreira que possa atender, de fato, as necessidades e os interesses dos professores da rede estadual e, com isso, potencializar a educação em todo o Estado. Então, é uma semana de muita luta para o magistério estadual, essa semana do dia 15. Muito obrigado. TV Movimento, mais um programa falando sobre educação. Parabéns, professor, pelo seu dia, que é todo dia, mas dia 15 é um dia especial. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho